E aí trilheiros, eu sou o Leonardo Freitas, canal onde trilhas com a série 1 minuto, e primeiro temos Pernambuco. O Brasil tem 523 anos e Pernambuco tem 486. Já chegou a ser um país em 1817, mas só passou 75 dias. A Praia de Porto e Galinha é a mais visitada do Brasil, o arquipélago de Fernando Noronha é um dos mais bonitos do Brasil, na capital Recife tem um castelo no Instituto Ricardo Brenan, a oficina de cerâmica de Francisco Brenan, e no interior temos cachoeiras no município de Escada, Nimavera, São Benilito e as famosas cachoeiras de Bonito. Em Engaraçu temos a igreja mais antiga do Brasil em funcionamento, que é de Código e Damião, de 1535. A cidade de Petrolândia é submessa pelo Rio São Francisco, Parque Nacional do Catembal ou Vale do Catembal, o segundo maior do estado, o primeiro é de Fernando Noronha, os pontos mais altos de Pernambuco são Pico de Propagaio com 1260 metros, Serra do Ponto com 1200 metros e Pedra do Cachorro com 1146 metros de altitude e pode se acampar no topo dele. E é isso aí, quem gostou, curte, comente, se inscreve e até o próximo 1 minuto. E é isso aí, quem gostou, curte, comente, se inscreve e até o próximo 1 minuto.